E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente tá com a Marocca aqui, vamos melhorar a iluminação dela. O cliente foi no Auto Center grande aqui da cidade, colocou as lâmpadas de LED. A gente não vai citar nomes porque é feio, né? Vamos lá, mas a gente vai mostrar o que foi feito e a gente vai tá melhorando isso aí. E vocês acompanhem comigo. Às vezes você tá com a sua Marocca aí e colocou lâmpada de LED, achou muito ruim. Às vezes colocaram a lâmpada de LED ruim, ainda fizeram a instalação mal feita e você não sabe aí. Então vamos ajudar vocês aí a tá identificando se foi feita a instalação correta ou não. Então vamos lá. Aqui ó, essa Marocca é 2012, 2013, aquela das primeiras que saiu. Foi usado aqui ó, no farol, o LED C6. Aquele que a gente já, vocês já viram aí bastante aí que a gente grava no nosso comparativo. Quem não viu os comparativos de LED, dá uma olhada na nossa playlist aí. Teste de LED que vocês vão achar aí vários comparativos de lâmpadas de LED. Vocês vão conseguir decidir qual que é a melhor pro seu carro. Outro problema gravíssimo galera, ó, não sei se vocês estão vendo. Ó, bichinho aqui ó, não é do lado de fora não galera, ó. Tá do lado de dentro do farol, ó. Ali ó. Outro aqui ó, outro entruso. Isso aqui galera, o que que fizeram? Deixaram sem as tampas de vedação atrás. Falaram com o cliente que era por causa que a lâmpada ia esquentar demais. Mas na verdade a causa real que eles deixaram essa lâmpada sem, o farol sem a tampa traseira, é porque essa lâmpada C6 ela tem a parte traseira muito comprida e a tampinha não fecha. E o que que acontece? O farol vai entrando poeira, vai entrando água, vai dando aqui sujeira dentro, ó. E com o tempo você acaba até perdendo o farol, porque essa sujeira vai impregnando ali no cromo. Depois o cromo começa a descascar. Ó, ali embaixo ó, já começou até a dar um sinalzinho ali ó. Bem na parte ali da... Do farol alto. Já começou a dar um sinalzinho que tá começando a querer descascar. E outro problema mais comum do que acontece com esse tipo de lâmpada, é que infelizmente ela ofusca todo mundo aí que vem na direção oposta. Às vezes você colocou o LED aí e tá ofuscando os outros, você tá achando que tá forte, mas na verdade não tá forte. Ele tá aí incomodando que ele vem na direção oposta. Então o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o teste de iluminação agora na parede ali. Depois a gente tira as lâmpadas e mostra aí pra vocês como que a gente vai colocar as lâmpadas, colocar a tampinha de vedação e deixar tudo funcionando certinho, beleza? Então ó, vamos ligar aqui o farol baixo e o farol alto pra vocês verem primeiramente. Ó pessoal, esse aqui é o farol baixo. Pra vocês notarem ó, a lâmpada não tem corte, ela simplesmente ela dá um borrão aqui no farol. Tanto no baixo. Aciona o alto pra mim aí, por favor. O alto ó, tanto o baixo quanto o alto parece a mesma coisa. Não tem corte de iluminação na parábola. Agora vamos pegar ele na parede. Olha então pessoal, vamos ligar aqui ó, o farol baixo. Olha aqui ó, como que é a iluminação do farol baixo. Esse farol ele tinha que ter um padrão de iluminação ó, reto aqui e uma leve subidinha à direita. O que que acontece ó, o farol baixo ele já cria um borrão parecendo que é até o alto ó. Quando a gente aciona o alto aqui ó, ele só fortalece esse poder ali ó, tá vendo? Então isso tá errado, não pode ser assim não. O farol de neblina, um aqui tá queimado já ó. Vamos tentar acionar aqui somente o neblina. Não dá, tem que acionar mesmo só junto com o farol baixo. O neblina também ó, não tem corte nenhum de iluminação, ele também cria outro borrão. Vamos tirar as lâmpadas aqui, tudo de um lado e vamos colocar a nossa aí, vamos ver a diferença. Também vamos pegar o nosso Luxinto, pra quem não sabe a gente tem um medidor de luz aqui, que tá sendo projetada do farol até a parede. No caso nessa distância aqui, dá em torno de uns dois metros e meio. E a gente vai fazer o mesmo teste depois com a outra lâmpada que a gente vai pôr. Esse aqui é o nosso aparelho ó, que a gente faz a medição. Aqui nessa distância a gente usa aqui ó, a escala de vezes 10 ó, deixa eu dar uma focada. Agora vamos pegar aqui ó, no seu ponto máximo e ver quanto que ele vai gerar de iluminação. Olha pessoal, 2.500 lux, tá gerando aqui o farol baixo. Já só no alto pra mim, vamos ver o alto. O alto ó, 5.260 lux. Show? Vamos pegar aqui o neblina também ó. O neblina aqui embaixo ó, 620 lux. Aqui ó, o lado de cá, o neblina também tá ligado, mas olha lá ó, o que que fica acontecendo com a lâmpada. Geralmente as lâmpadas que tem o chip Kobe, com o tempo ela começa a fazer isso. Às vezes aí, sei lá, 6 meses de uso. Às vezes 3 meses. Tem gente que dá sorte e vai até um ano de uso aí. Então ó, aqui ó, como colocaram. Sem a tampinha de vedação traseira. Então naturalmente, ele vai com o tempo aí, entrando sujeira, poeira. Se pegar bastante estrada de chão, vai só cada vez mais danificando o farol. Olha lá. Então por que que será que eles não deixaram sem a do alto também? Se a lâmpada é porque, o problema é porque esquenta. Na verdade galera, é porque não cabe. Não cabe aqui a tampinha de vedação com esse LED da C6. Agora o LED que a gente vai colocar, vai caber. Vamos instalar aqui o nosso LED de 10 mil lumens. Pra quem não conhece, dá uma olhada na descrição do vídeo aí ó. Tem o link de compra no Mercado Livre. Se vocês olharem lá, minha reputação não tá boa no Mercado Livre. Por quê? Como a gente faz os faróis sob encomenda, às vezes a gente demora aí até 30, 40 dias pra tá enviando o farol. E o Mercado Livre lá só permite que a gente envie os produtos com até 24 horas, mais ou menos. Aí infelizmente a gente não consegue manter o nível de reputação bom lá no Mercado Livre. Devido a taxa de envio ser demorada. Mas geralmente galera, esse tipo de lâmpada assim, xenon, essas coisas assim, a gente despacha aí no máximo em 3 dias. Show? Então ó, bora trocar aqui as lâmpadas. E mostrar o resultado pra vocês. Então pessoal, olha só. A diferença do tamanho do LED. Olha o tamanho do cooler do C6. Gigante, né? E olha o tamanho do cooler do nosso LED aqui ó. Então ó, além dele ser bem mais baixo, né? Ele também é ó, bem mais fininho. Então permite aí que a gente estale aí sem fazer alteração no veículo. Aproveitar, ó, vamos substituir o pontinho de LED também, que tava com defeito por lá no nosso LED aqui, Cambus, né? Muito forte. Olha como é que ele é intenso galera. Ó, deu uma assoprada aqui com o compressor, conseguimos tirar os intrusos aqui de dentro. Foi pra trás da carcaça do farol ali. Pelo menos eles não vão ficar aqui feios. Pessoal, outra coisa aqui que eu notei ó. Depois que eu já estalei a lâmpada, se vocês notarem, deixa eu diminuir o brilho. O globo do farol ó, tá fora de centro. O que que eles fizeram? Vieram aqui na regulagem, afastaram a lâmpada o máximo que dava pra cá e pra cá. Afim de tentar abrir um espaço na parte da carcaça traseira do farol pra que a lâmpada coubesse. Mas o que que eles criaram ao fazer isso, ó? Ó a lâmpada que a gente instalou. Depois a gente mostra a quantidade de luz. Se vocês observarem, ó, o carro, ó, tá aqui nessa linha. Ó o facho de luz onde tá, ó. Ele tinha que tá batendo mais ou menos aqui, ó. Eles jogaram o foco pra lá, tentando encaixar a tampa do farol e ainda não conseguia. Vamos ter que regular esse farol também. O que que a gente fez, ó? Colocamos o LED aqui já no alto também, ó. Já instaladinho. Tampinha de vedação já tudo certo no lugar. Açona só o alto independente aí que a gente vai fazer um comparativo do alto do lado de lá pro alto do lado de cá. Vamos lá. Desliga o alto. Açona aí o alto. Se vocês notarem, ele fica bem mais concentrado. Ó o alto de lá, como é que espalha muito. O de cá, como é que fica concentrado. Vamos ver agora quanto que isso gera de luz. E somente o alto independente, sem o baixo ligado. Ó. O alto aqui, ó. Tá na escala de vezes 100, galera. Já coloquei na escala de vezes 100. Vamos voltar aqui pra escala de vezes 10, ó. Escala vezes 10. 3.440 lux. Vamos ver esse lado agora. Ó. Como que é muito mais forte, galera. Ó a potência. Tá vendo aí? 19.300 lux, ó. Tiro alto. Açona o alto. Então é isso, galera. Fica bem mais forte. Dá uma diferença de luz aí gigantesca. Tiro alto. Aciona o alto. Tiro alto. Aciona. Tira. Tira. Aciona. Então é isso aí. Agora a gente vai fazer a regulagem aqui do farol baixo também. Instalar o LED aqui no neblino. LED do neblino, infelizmente, a gente não tem esse modelo de 10.000 lumens. A gente vai usar o ASX de 7.000 lumens também, que gera muita luz. Vocês vão curtir também. E as cores aqui ficam batendo tudo certinho. Pessoal, conseguimos ligar só os neblinos separados aqui, ó. Olha o LED ASX e o LED C6. Na verdade nem é C6 o do neblino. O neblino é esse aqui que colocaram. Neblino e alto. Mas usa o mesmo chip couber aqui. E infelizmente esse chip couber é muito ruim. Vamos ver, ó. Ó. Aqui a gente tem 1.800 lux, ó. Contra, vamos lá, ó. 510 lux. Então a diferença aí de quase 4 vezes só no farol de neblino. Sem falar que a gente ganhou aqui, ó. Poder de iluminação pras laterais. Porque lá espalha tudo. Aí você vai me falar, ah, por essa aqui ser muito mais forte, eu vou ofuscar muito mais quem vem na direção oposta. Não, galera. Por quê? A lâmpada foi desenvolvida pra ter essa linha de corte aqui, ó. Então, o que a gente fez? A gente marcou aqueles dois pontos, aquele ali e aquele lá, ó. Na mesma altura do nosso tapumezinho aqui, ó. E a gente vai ver quanto que ele ofusca de luz acima aqui do corte da iluminação. Vamos ver, ó. A lâmpada que a gente instalou, ó. Ó. Bem aqui nessa parte, ó. Onde seria quem tá vindo na direção oposta. Ela passa 600 lux acima da linha de corte. Agora, vamos ver o outro LED, quanto que ele passa, ó. No mesmo lugar, ó. Ó. 1.520 lux. Então, além de você tá usando um LED fraco, você tá ofuscando todo mundo que tá vindo na direção oposta. Esse LED aqui, ó. Você vai ofuscar quase nada. Porque ele tem esse padrão de iluminação, ó. Pra ter essa linha de corte. Igual é na original. A original aqui a gente não testou. Mas ela daria em torno de uns 390 lux de ofuscamento acima dessa linha de corte. E é assim que ficou, galera. Neblina com corte. Farol baixo com corte. E o lado de lá tá todo como veio. Vamos acionar o alto. O alto de lá, ó. Ele não dá muita proporção. E de cá a gente tem concentração de luz aí. Deixando o farol da Amarok aí o mais forte. E sem incomodar quem vem na direção oposta possível. Outra coisa que deve incomodar bastante aí quem tem esses carros, ó. É o barulho do cooler desses LEDs, ó. É um barulho bem, bem intenso, ó. Aqui a gente já instalou. O cooler não faz barulho algum. Silenciosinho. Pessoal, estão finalizando, ó. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Agora a gente vai ligar farol baixo e farol alto aí. Fazendo o mesmo comparativo que a gente fez no início do vídeo ali. Em vez de fazer os comparativos independentes. Aqui a gente já tá, ó. A longa distância. Afastamos o carro aqui um pouco lá, ó. Da parede. Da medida que a gente tinha. E ó o corte de farol baixo. Perfeito. Aciona o alto. Ó o alto também. Bem concentrado. Aciona o neblina aí. Ó o neblina. Retinho também, galera. Regulando. Então ficou bem legal. Vamos pegar aqui de frente, ó. Aciona aí o farol baixo. Ó. Ele tem corte de iluminação. Aciona o alto. Tira o alto. Aciona o alto. Isso aí, ó. Perfeito. Farol baixo aqui então, galera. Olha só. Vamos mostrar aqui quanto tá gerando. Vamos pegar o nosso luxo simples. Vamos acionar o baixo. Acionar o alto também. Ó. Vamos pegar, ó. Seu ponto máximo aqui, ó. Gerando aqui, ó. 15.600 luxo, ó. Mesma distância que a gente tava medindo. Aquela hora. Aciona o alto. Vamos ver o alto. O que acontece? Agora a gente tá acionando o alto junto pro baixo. Então ele vai pegar um pouco de iluminação do farol baixo aqui também. Então ele vai, com certeza, passar muito daquela medida que a gente tava colocando. Ó. 26.900 luxo. Então o farol dele vai melhorar aí bastante. Como vocês viram, o farol baixo original com o alto original tava dando apenas 5.600 luxo. Agora a gente tem aí 25.600 luxo. Então ganho bem legal aí usando esse LED que a gente tá trabalhando. Então lembrando aqui, ó. Farol alto e baixo LED USB de 10.000 lumes. É, de 10.000 lumes, né. Farol de neblina LED ASX. Então, ó. Se você curtiu mais esse trabalho. Quer tirar aí suas dúvidas. E não ser enganado na hora de tá instalando aí lâmpadas no farol do seu carro. Dá uma olhada nos nossos vídeos, no nosso canal. Tem muito conteúdo aí pra vocês. Tamo junto. Fiquem na paz. Valeu, galera. Valeu, galera.